E aí, brothers! Tranquilidade, rapaziada. É isso aí mesmo que vocês viram no título, mano. Vou tentar comprar hoje a Saveiro Turbo dos Sonhos, mano. Meu Deus, velho. Tomara que dê tudo certo. Mano, eu tava passando aqui perto da casa do Felipinho, já achei uma vaca e já parei aqui. Tipo assim, eu não saí de casa pra comprar ela hoje, mas eu acabei de passar aqui, mano. Eu vi ela estacionada na frente, deu aquela vontade, tá ligado, mano? Seguinte, parei o carro e falei assim, vou ligar pro Felipinho, né, mano? Vou ligar pro Felipinho pra ver onde que ele tá. Mas com certeza ele tá na casa dele porque o carro tá ali na frente da casa dele. A Saveiro, a Saveiro que vocês podem ver, tá bem ali, ó, na frente do carro prato. E agora, mano, eu vou ligar pra ele pra ver o que a gente resolve dessa Saveiro, né, velho? Deixa eu desbloquear o celular aqui. Ai, Jesus, tomara que dê tudo certo, velho, porque eu tô ansioso demais pra comprar essa Saveiro, mano. E eu acho... Ai, meu Deus do céu, eu acho que vai dar certo, mano, se Deus quiser. Felipinho, Felipinho, Felipinho. Vou ligar pra ele aqui. Deixa, mano, deixa, mano. Alô? Felipinho. E aí, Mi? Tá na sua casa? Tô, mano, acabei de chegar, por quê? Mano, tava passando aqui na frente da sua casa e eu vi a Saveiro, tá ligado? Ah, você viu? Vi. Mano, deu uma vontade de comprar ela, velho? Vem cá, ué, para aí, vamos conversar. Já tô até estacionado aqui já, pai. Te liguei pra isso mesmo. Oi? Tô descendo aí, acabei de vencer o carro. Conseguiu ver? Tô descendo aí. Fechou, fechou. Tô descendo aí, falou. Tô descendo aí, falou, nego. Ele me atendeu, rapaziada. Ele me atendeu e tá descendo. Mano, ó a felicidade do menino. Mas por enquanto a gente só tá tentando, tá ligado? Vamos ver? O que que ele vai me falar? Quando que eu vou poder pegar esse carro? Como é que vai ser, né, mano? Vou pegar a chave da minha Saveira aqui pra não deixar ela moscando. Ai, vamos lá, mano. Tomara que dê tudo certo. Vamos conseguir comprar a Saveira, mano. E essa cara aí de quem vai ficar sem Saveira? Pode ser minha já, agora? Pode, pode. E aí? Na boa ou não? Rapaziada, essa Saveira aqui que eu fiz o vídeo. Falando que é a Saveira do sonho. Você tá passando aqui na tela o vídeo dela. E, mano? Tá limpinha. Agora tá limpinha, né, pai? Tá limpinha. Felipe, a gente veio... Na moral, eu vim aqui pra conversar com você. Que eu tô decidido, mano. Você quer comprar? Eu quero comprar, velho. Ai, meu coração. Será que eu vou decorar de velho? Ué, mas você falou, ué, 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 e agora? Tô fazendo mó corre pra levantar a grana, pra conseguir comprar o bagulho, você me dá uma dessa? Mano, você, meu cara. Tô fazendo mó corre da grana, fiz mó corre pra conseguir comprar o carro, você me dá uma dessa? Vou pensar, velho. Ah, que vai pensar, mano? Não, não tem ação de pensar com carinho. Pô, tem amor no carro, cara. Ah, eu sei que você tem amor no carro. Eu sei que é difícil. A gente monta o projetinho, vai tempo, vai dinheiro, vai amor no bagulho, acaba pegando amor, mano. Olha isso aqui, tio. Você é louco. Bom, mas é pra pessoa de perto. Eu acho que eu vou estar próximo do projeto. Não, você vai estar próximo, você vai andar com ela ainda. Eu vou deixar você dar um rolezinho. Nossa, que isso, é o botequeiro fantasma? E aí? Como é que o Juminho acha? Na boa ou não? O Miguel quer comprar meu carro, mano. E aí? O Miguel tá enchendo o saco pra comprar meu carro. Café? Será que eu vendo? Ah, que eu vi, sim. Vai chegar, Miguel, ou não? Mano, eu fiz mó corre pra conseguir o dinheiro. Eu chego aqui e falei, ah, vou pensar. Dinheiro na cara, sim? Dinheiro na cara. Adoro, né, mano? O sentimento, né? O sentimento que é foda, né, pai? Felipinho, vamos conversar. Vamos conversar? Eu vou conversar com seu pai, mano. Quer conversar com ele? Se seu pai der uma volta pra vender, eu já vou levar embora. Vamos lá embaixo, então, vamos ver o que eu vou falar. Nem sei se ele tá aí, mano. Paulinho. Fala, Miguel. Tava falando com o Felipinho ali. Tá. Que eu fiz mó corre pra conseguir a grana pra comprar essa velha. Ele falou assim, vou pensar. Ô, louco, é que a paixão é grande, né? A paixão é grande, né, mano? Vai tempo, vai... Então, tem que pensar aí, hein, tá... Como assim? Tá dó de vender, cara. É, mas... Não. Dá dó, mano. Não, não, não. Fala, hein, hein? Acabou de montar, né? Não, sei, meu cara. Eu fiz um vídeo com ele que falou assim, mandava ainda. Vão falar pra mim? Eu sou então um bagulho desse. Eu vou correr atrás, né, mano? Correr atrás, vocês não põem. Cheguei aqui, tô com a cadeia. Tá com dó. Tem que pensar. Agora eu falo pra vocês, você também tem que pensar. Ah. Ah. Você tem o quê? Tem dó de vender. Ah, pô, não para com isso, mano. Acabou de montar, velho? Ô, Felipim, então por que você fala que vai vender ou chega aqui e você fala que não vai vender mais? Ah, eu vou vender. Você vai vender? Eu tô com dó. Mas eu acho que eu tô... Eu tô pensando. Um foda, Paulinho, vender coisa com dó é... É dele, velho. É dele que sabe. Mas, ô, seu pai já ficou meio assim que vender, velho. Ficou meio assim. É. Falou que tá com dó porque a monta foi pouco tempo. É dele que sabe. Ah, eu não sabe de nada. Tá com boa, com dó. Paulinho, eu vou levar vocês a verem embora hoje? É dele que manda. Ué, Felipim, não entendi agora. Ó, a gente tem dó, né, mano? Mas vai ser o quê? Tem que ir desapegado das coisas boas pra vir coisas melhores. Pra vir coisas melhores. Então... Mas tu tem dó de dó? Felipim, não pode ter dó das coisas assim, mano? Não, mano. Eu tenho dó. Mas eu vou pensar com carinho. Eu não sei, né, mano? Que pensar, velho? Você tá... Eu não sei, velho. Não, tu vou pensar. Calma, você tá muito achopado, mano. Calma. Mano, você não sabe o corre que foi, tio. Você tá muito achopado. O corre que tá sendo. Eu ia chamar você pra dar outro rolê, mas você vai ficar com mais vontade de comprar. Não, vamos, vamos, vamos. Será? Vamos dar um rolê. Vamos dar um rolê com o bagulho. Rapaziada, o cara me fala que vai vender essa coisa maravilhosa aqui. Não o quê, velho? Não o quê? Eu falei da boca pra fora. Eu ia... Eu falei isso logo. Eu ia imaginar que você ia querer comprar o bagulho mesmo. Então você pensa antes de falar as coisas pra mim, velho. Caralho. Mano, ó. Que pensar no meu caso, Felipim. Você falou que a gente tava vendo o bagulho. Caralho, mano. Gosto tão que sei, velho. Vai ficar assim? Mano, esses caras tem que pensar no que eles falam pra mim, tá ligado? Os caras... Não, vou vender. Eu falei com o Miguel lá no Costa, mano. Falei lá no Costa. Um dia, no outro dia ele chamou pra gravar. E aí agora tá... Não sai do meu pé, mano. É. O cara fala que vai vender e depois pula pra trás? Não. Eu vou conseguir comprar essa verdeira. Eu vou fazer a cabeça dele. Deixa ele comigo. Não, do jeito que você tá indo, você vai conseguir, velho. O moleque me manda mensagem todo dia, velho. Mano, eu sou chato, velho. Aí quando eu quero uma coisa, eu sou chato. Eu fico em cima mesmo. Tô nem aí. Aí o cara pega e leva eu pra dar uma volta ainda, mano. Que esse bagulho espirrando com gripe? Tá com gripe, pra saber. Não mexe com isso não. Bom, deixa eu pôr o cinto aqui, porque eu não quero tomar multa com o meu carro, né, mano? Coloca aí o cinto, mano. Vai. Seu carro, papão. Seu carro, porque de hoje ele é meu. Papão. Já passa a conta que eu vou fazer transferência. Caralho, tá assim, mano. Aí, tá vendo, mano? O cara não quer, velho. Até o final você vai me convencer, hein? Se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou conseguir levar essa veia ali embora, mano. Aí, menino, dá uma aceleradinha aqui, ó. Já quero. É? Já quero. Vou pensar, seu carro. Ah, que pensar, Felipinho? Vou pensar com o carinho. Felipinho, desse jeito você vai ficar sem sabero mesmo, velho. Na moral. Será? Ah, lógico, velho. Ô, e o duro que eu vi lá no vídeo, mano, nos comentários? Você viu? Você viu o tanto de comentário? Compra, compra. Aí, tá vendo, você fala que tá vendendo, vou falar compra. Daí eu vou comprar e você não vende. Felipinho, Felipinho. É o último rolê dela, né? Será? É, eu acho que é, hein? Eu paro aqui pra dar uma observada. Filha da mãe tá bonita pra caralho. Nossa, sim, mano. Olha isso aqui, velho. Mano, na moral. Felipinho, isso aqui é um sonho, moleque. Mano. Tá vendo mais sem mim, mano. Você vai ver. Felipinho. Ó, vou te mostrar uma coisa. Vou entrar aqui no aplicativo do banco. Pra você ver se dá ou não dá pra comprar ela. O cara que é meu. Ó, o cara é meu. Ó, Felipinho. Felipinho, desce aqui, ó. Ó, tô aqui no aplicativo do banco. E aí? Puta merda, hein, ó. Fica assim, mano. E aí? Já passa o que eu transpiro na hora. Quem vai pensar? Ó, seguinte. Pode pensar. Qualquer coisa amanhã, mano. Eu vou te dar até amanhã pra você pensar. Mano, olha a cara do cara. Quando o cara não, tipo, se arrepende do que falou, tá ligado? Felipinho, você tem... Tem 500 mil pessoas enchendo meu saco lá depois. É mesmo. Rapaziada, faz o seguinte, mano. Eu vou dar até amanhã pra ele pensar. Mas enquanto isso, vai lá no Instagram dele e manda um monte de direct pra ele falando pra ele me vender esse assaveiro, véi. Vai, arrebenta no Instagram dele. Pode flodar o Instagram dele. Acaba o Instagram dele. Faz ele me vender esse assaveiro. Mano, sabe o que que é foda? O cara chega e fala, não, tô vendendo e pá. Nossa, da hora, né, mano? Fiz um videozinho. Massa. O povo comentou. Compra, compra, compra. Mano, muitos comentários foram pra eu comprar assaveiro. Fiz um sacrifício. Comecei a fazer uns correzinhos atrás de dinheiro. Pra inteirar o que faltava. Consegui, aí ele vem com esse papo que vai pensar, mano. Rapaziada, vai no Instagram dele. Mano, destrói o Instagram desse moleque do caralho aqui, véi. Pode ir lá, mano. Pressão isso aí, mano. Pressão. Vai vendendo a pressão. Vai vender de um jeito ou de outro, tio. Tô nem aí. Não, mano, eu tô pensando aqui, ó. Hã? Se eu vender, você vai deixar eu dar uma volta mesmo? Mano, eu vou, véi. Eu vou, eu vou. Eu vou deixar você hoje, mano. Até amanhã eu vou pensar. Pensa. Pensa bem. Mano, é aquele valor mesmo lá que a gente falou ou não? Não, mano. Vou aumentar agora. Ah, vai lavar sua cara. Sai fora, Felipe. Tá louco? Ué? Ué, o quê? Você tá ligado que vale. Não. Não é, não é, não é que vale. Mas você me fala uma coisa, depois você fala outra. Agora você quer aumentar o valor. Não é, mano. É que tá doendo, véi. Tô querendo arranjar o seu valor. É, tô vendo se quer arranjar, desculpa mesmo. Mas, ó, pensa bem, Felipim. Ela pode ir embora pra outras coisas melhores virem, mano. Sabe aquele, aquele Jetta que você queria, aquele Golf TSI, aquele Fusca TSI. Então, pode tá vindo. O que que você acha? Mano, eu vou cair. Eu vou cair na gavinha. Eu vou cair na pressão. Eu vou meter pressão nesse moleque. Moleque do cara. Ó, um polinho também. Um polinho também aí, ó. Ó, isso aí chegou a brilhar quando viu o polo. Pensa bem, Felipim. Imagina você num rolêzão de golfão, de polo, do Fusca no TSI. E eu vou tá num rolê de saveirão, turco. Vou dar polo, não sei, tudo esses carros aí. É que é capaz mesmo. É, pior que é. Então, pensa bem, mano. Pensa bem. Rapaziada, então é isso, mano. Eu pensei que eu ia conseguir comprar ela hoje. Que eu tava muito afim de levar ela embora hoje. Já começou os vídeos pra vocês. Olha lá, o filho da mãe lá fazendo não, não, não. Vai, vai. Felipim, você tem até amanhã só pra pensar. Tá, tá até se escondendo, mano. Você tem até amanhã só. Fechou? Acaba com o Instagram dele, rapaziada. Vai no Instagram dele, acaba com tudo. Não é, não sei o que fala não, pra você ver se eu não raso esses pneus dela aí na faca. Mano, então o vídeo vai ficando por aqui, tá ligado? Já que eu não consegui comprar hoje, vai ficando por aqui. Se eu tivesse conseguido comprar, nós ia emendar tudo uma vez e ia arrebentar com tudo. Mas já que eu não consegui comprar... Então, mano, amanhã ou depois eu volto com vocês com mais novidades. E hoje o vídeo é esse, mano. Até o próximo vídeo. E o próximo vídeo... Próximo vídeo eu vou conseguir comprar esse negócio. Demorou? Falou, rapaziada. É nóis.